Esse quadro é baseado na crença popular, afinal, se está na internet, é verdade. Trago Verdades com o Muricy Ramalho. Palmas pra ele. Ele acha que ele é bom ainda, hein? Muricy, aqui é trabalho, mas às vezes também é resenha. Também, claro, né? E eu também gosto de tomar uma cervejinha. Os caras levam muito a sério esse negócio de trabalho, porque pensam que o cara é só aquele maluco ali que fica ali trabalhando. Mas não é, mas tem uma resenha que eu acho que é muito mais legal. Na época de técnico, você tinha as melhores respostas para as piores perguntas dos jornalistas. Você não gosta de chocolate? E eu estava até lendo outro dia, né? Porque eu ganhava muitos campeonatos seguidos, né? Acho que no terceiro o cara falou, pô, e aí, Muricy, você vai querer ganhar mais um campeonato prazer? Eu falei, não, eu vou querer ganhar a São Silvestre agora. Você mandou uma boa pra mim agora. Eu falei assim, manda mensagem de televisão e eu falei, estamos aqui, aí eu falei assim, tem que ir até a portaria. Boa tarde. Entendeu? Em 2005, o título era do Internacional. É verdade. Realmente, estava muito pronto no Internacional. Quando nós chegamos lá em 2003, a gente foi modificando tudo no Internacional, porque não tinha dinheiro, não tinha jogador. E já chegamos, depois de dois anos, um time que foi muito forte, né? E aquele campeonato, provavelmente, era nosso. Porque o time, além de ser um time muito técnico, mentalmente, era muito forte o time. Mas houve muita coisa errada. Primeiro, o problema era aquele juiz lá, que nós tivemos que votar em não sei quantos pontos. Nós fomos dormir uma noite, pra você ter uma ideia, na concentração, porque a gente tinha um jogo no domingo contra o Fluminense em casa. Nós fomos dormir na primeira colocação. Aí, quando eu acordei no café da manhã, o Roupeiro falou, Fomos, professor, nós fomos em terceiro. Falei, como estamos em terceiro? Nós jogamos de noite, cara. Nós dormimos ontem à noite. Então, os caras tiraram a gente pro terceiro. Aí, nós tivemos mais uma chance que a gente ganhar do Corinthians, né? Que era o time que tocou o concorrente. Viemos aqui no Paquembu. Pô, os caras, é brincadeira. Não deram um pênalti no Tinga muito claro e ainda expulsaram o Tinga, cara. Pênalti ou não? E aí, Arnaldo? Ele não vai dar um pênalti. Vai dar uma bronca no Tinga? Vai expulsar o Tinga? Pra mim, nos tiraram, realmente, o título. Pro São Paulino, é Telê no céu e Muricy na terra. Pra mim, é uma honra, né? Porque, depois do melhor treinador do mundo, que pra mim é o Telê. O Telê foi meu professor, né? Eu aprendi tudo com o Telê, pô. O Telê foi meu treinador, primeiro. Depois, eu fui auxiliar dele durante cinco anos, né? Então, tudo que eu aprendi... Eu queria ser que nem o Telê. Algumas coisas não, né? Por exemplo, ele ficar muito mais tempo do que ele tinha que ficar no futebol. Ficou doente por causa disso, né? Eu, quando comecei a ficar doente, eu deixei o futebol, né? As pessoas não sabem o que a gente... A ansiedade, o nervosismo. Hoje, eles têm um carinho muito grande, né? A torcida de São Paulo, porque eu ganhei títulos lá, né? O fim do ano é só o melhor de novo. O Muricy técnico é um espelho para o Pupilo Rogério Senna. Deveria ser. Deveria ser, acho que até um pouco mais. Ou seja, eu acho que a gente tem que respeitar a experiência, né? Eu, por exemplo, quando tinha dúvida... Quando o Telê, por exemplo, não estava... Eu que dirigi o time, o Telê estava de férias. Eu, quando tinha dúvida, eu ligava para ele. Para perguntar. A gente não tem que ter, sabe? Tem que ter um pouco de humildade. Tem que saber... Reconhecer que você está começando a carreira. Igual na época, eu estava começando a carreira. Você tem dúvidas, né? Não é só no futebol. Em todas as áreas você tem dúvida. Você é um cara que me preparei muito bem. Só que eu não tinha a prática. E a prática era fundamental, né? Então, quando eu tinha dúvida, eu ligava para o Telê, entendeu? Para saber o que é, sabe? Então, eu acho que o Rogério... Eu nunca tive uma conversa com o Rogério em relação a isso. Então, eu não sei qual que é o pensamento dele sobre mim. Mas eu nunca tive. Aliás, falando no Rogério, aquele time do Tri foi o melhor trabalho que você fez, né? Como empenador. Era porque... Primeiro que tinha uma diretoria, um presidente. Não diretoria. Um presidente que gritava em mim. Ou seja, porque para ganhar três campeonatos brasileiros é dificílimo. Porque no meio das competições tem outras competições. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Paulista. E você, alguma delas, você não vai bem. E quando você não vai bem, sempre aquela coisa... Ah, tira o técnico! E aí, o presidente acreditava em mim, sabe? Fala, pô, não. Não vou tirar, não. Porque o município já tem um trabalho já implantado aqui dentro. Tem uma filosofia de trabalho. Nós não vamos mudar tudo isso que nós fizemos até agora. Para você ter uma ideia, no campeonato no Tri, a gente estava em... Em décimo... Estava em segundo longar atrás do Grêmio. 11 pontos. E a gente foi buscar o Grêmio e a gente foi campeão, entendeu? Então, tem que ter alguém que acredite em você. Eu tenho história disso aí. Já o município do Palmeiras não deu liga. Não, deu liga. No começo, foi muito bom a minha chegada, porque a gente atingiu a primeira colocação. Mas o grande problema que nós tínhamos, e depois acho que os clubes brasileiros estão aprendendo, inclusive o Palmeiras, nós tínhamos um bom time, muito bom time nós tínhamos. Mas só que a gente não tinha peça de reposição. E no Campeonato Brasileiro, é muito longo. E o Palmeiras, depois desse campeonato, começou a pensar melhor em termos de plantel. Valeu a pena não ir dirigir a seleção para ser campeão pelo Flusão? Eu acho que eu contribui bastante com esse título. É, eu acho que depois sim fui campeão pelo Flusão. Mas a história que eu tenho que dizer é a seguinte. É que eu não aceitei a seleção porque eu tinha um compromisso apalavrado com o Fluminense. Não era nada assinado. Porque eu fui para ficar lá três meses porque eu queria conhecer o Fluminense. O Fluminense também me conhecer. E aí deu o que deu muito certo. E eu falei, bom, agora dá para ficar dois anos. E eu estava para assinar um contrato, já tinha apalavrado tudo. Foi quando eu ouvi o convite, né? O município terá que se desligar do Fluminense para aceitar esse convite da seleção brasileira. E aí é claro que eu não gostei do que o presidente da CBF fez. Ou seja, ele teria que ter ligado para o Fluminense, né? Espero que ele possa confirmar a aceitação dele tendo em vista o problema do contrato com o Fluminense. Então ele falou assim, então você vai lá e resolve. Eu falei, tá resolvido. Eu vou ficar no Fluminense. Fluminense e Muricinha giram certo. Cumpriram a palavra. Você era o Zico do São Paulo. Era o Zico do São Paulo. E era muito parecido mesmo com o futebol. Ou seja, claro que menos que o Zico joga, né? Mas com certeza era parecido com o estilo de jogo. Ou seja, muito agressivo, muito para cima do jogador adversário. Muito libre, né? Já que a gente não era fisicamente muito forte, né? Nós dois somos muito franzinos, né? Mas era um futebol muito agressivo. Dominar as câmeras às vezes é tão difícil quanto dominar a bola. Muricy Ramalho. Rápido no pique, tá? Não, para mim era melhor dominar a bola, cara. Dominar as câmeras para mim... Eu estou aprendendo dia a dia. Estou há três anos nisso aí. Eu fico ligado nos caras. Fico meio que nem o Tele. Ou seja, eu cheguei já olhando tudo que o Tele fazia o dia todo. E na câmera é igual, cara. Fico olhando os caras lá, pergunto. No quadro Muricy Aleatório, você brinca com os memes dos outros. Mas na cadeira do Bem Amigos, o meme foi você. Não é mais, hein? Mas eu tenho uma reclamação. Não é mais, hein? Quem divulgou foi também. E além de divulgar o cara que divulgou, que foi atrás dele, que apertou o botão lá, né? Porque acontece que alguém apertou esse botão, né, meu? E pior que eles não descobriram ainda que está difícil. Mas os caras estão atrás do cara. Eu não tive ajuda, né, cara? Eu fui treinador do Caio desde moleque, cara. O Caio era molequinho. Eu fui treinador dele. Ele estava do meu lado. Ele não me ajudou, cara. Aí que até a trairagem também. E o juiz não apertou nem falta, cara. Em 2011, nada podia parar o Barcelona do Messi. Não dava. Aquilo lá era meio impossível. A gente era muito consciente, né? O time do Santos e a comissão técnica. Ou seja, era impossível. Mas tinha um time de garotos ainda, né? Os melhores. Ganso, Neymar. Que eles não tinham experiência. Tanto eles não tinham experiência, que é uma cena que me marcou até hoje. No túnel, quando entra aqueles negócios. Sempre os dois times lado a lado, né? Não é que entra separado. O nosso jogador só faltou, meu. Tirar uma fotografia com os caras, cara. Eles ficavam olhando o Messi, olhavam o Chávio, olhavam os caras. Aí eu falava, não vai dar, cara. Aquele Neymar que você treinou lá no Santos é melhor que esse do PSG? Meu, o Neymar, ele... Pra mim, no meu... Na minha maneira de ver, no Santos, ele... Eu acho que foi o top, né? Acho que o Barcelona. O Barcelona também. O Barcelona e o Santos, eu acho que foi o melhor dele. No PSG, não tanto. Apesar que ele fez lá gols pra caramba. Só que ele não conta muito. Porque o campeonato francês, meu... É meio fraco. Mas as contusões dele... As contusões dele... Deixou-lhe mal. Deixou-lhe mal. Mesmo na Copa do Mundo também não foi tão bem. E no Barcelona, não, né? No Barcelona ele estava inteiro, né? Estava sempre inteiro. Mas eu acho que no Santos e no Barcelona foi o melhor momento dele. Apesar do pouco tempo, você contribuiu pro Flamengo ser essa referência que é hoje. Pra trabalho, essas coisas, né? Bom, o Flamengo foi um caso que eles resolveram, a diretoria do Bandeira, de... Por uma vez, melhorar o que era o Flamengo, a estrutura. E é verdade. Quando eu cheguei no Flamengo, estava muito ruim. Não era ruim, muito ruim. A gente pisava em barro, cara. Descer do carro, pisava em barro. O jogador dormia, às vezes, no carro depois do almoço, entendeu? Estava muito ruim. Mas só que eles tinham o pensamento de mudar essa história. Claro que ia ter um pouco de dificuldade em relação a campo, a título, essas coisas. Mas eles, primeiro, e essa era o que eu passei pra eles, eles tinham que arrumar estrutura pra começar a ganhar. E foi o que aconteceu, meu. O Flamengo, hoje, é uma das melhores estruturas que tem no Brasil ou no mundo. É o que eles fizeram lá. Então, eu ajudei um pouco no começo. Falando em estrutura de futebol carioca e problema, na época das Laranjeiras, você teve muita dificuldade com um rato lá, né? Não é. Na época... Eu espero de derrubar um rato. Não, então. Então, mas deixa eu falar. Eu não falei dos ratos na época, que, claro, que inventaram essa história. Porque havia muito rato mesmo. Minha briga era muito grande com os dirigentes pra ficar com a estrutura forte. Porque a gente tinha um baita patrocinador na época. Temos que aproveitar isso, cara. Vamos aproveitar essa patrocínio pra gente fazer uma estrutura. porque o dia que o patrocinador sair isso aqui vai um desastre, entendeu? E agora aproveitando esse momento pra pedir pra galera se inscrever no canal, socar o like... Socar o like? Socar o like. Agora é socar o like. O que é que é isso? Estamos demais, então. O São Paulo parou no tempo. Parou no tempo. Não, a torcida de São Paulo tá brava, cara. Você tem razão. Parou no tempo. É aquele negócio que, na época, o São Paulo sempre era o diferente de tudo. O CT era o melhor. A fisioterapia era a melhor. Tudo era melhor. E aí o que acontece? Com tudo melhor, time muito organizado, clube muito organizado, a tendência é ganhar mesmo. E ganhava tudo. Ganhava tudo. Tinha campeonato que o São Paulo não queria nem disputar. Tipo o Comebol, assim. Eles me chamaram uma vez e falaram assim, ó. Pega o Juvenil e eu disputa com o Juvenil aí. Mas acontece que de tanto ganhar, que esse é o grande problema do futebol. E essa era a minha briga pra ganhar esse campeonato seguido. Porque quando você ganha, você se acomoda. No Brasil, o cara se acomoda. Então, a gente ganhava. E, pô, pra falar pros caras, não, tem que... Não, não. A professora, duas vezes por dia não dá pra treinar. Ah, não sei o quê, sabe? Tudo reclama. E o clube é a mesma coisa. Os dirigentes acharam que já eram os caras. Já acabou. Os outros clubes estão passando por cima. Trabalhar novamente no São Paulo é um sonho possível. É, numa outra área. Numa outra área, pensar no campo nem pensar. Ou seja, eu recebo convite toda hora de tudo quanto é lado. Mas não quero ser treinador. Mas numa outra área, porque eu fui em 16, eu fui pra Barcelona. Porque eu queria saber qual era o segredo do Barcelona, né? E como o Neymar tava lá, então facilitou tudo, né? Porque lá não pode entrar ninguém. E eu fui em tudo que tinha lá dentro. Mas o que eu mais queria era internamente. Como é que era aquilo lá. Como é que era a parte administrativa. Como é que lidavam com a base. Como é que lidavam com tudo, né? E pra mim aprender um pouco disso aí. Então eu acho que no futuro, não sei se no São Paulo ou outro lugar. Claro que agora eu tô na televisão, eu tô legal, tô com o contrato e tudo. Mas no futuro, quem sabe, eu posso ser um coordenador. Que é um cara que fica, faz a diretoria entre a diretoria e a comissão técnica. Que ajuda a contratar, que cobra o trabalho do treinador, né? Que não deixa só o dirigente tomar decisões. Porque o dirigente, às vezes eles são amadores, né? Porque eles são do clube, né? São conselheiros, né? São abenegados, né? Não são profissionais. Não conhece os buracos. Acho que nesse meio tem que ser ocupado por essas pessoas. Que passaram por esse momento. Porque já tem a prática, né, cara? Já viram tudo. Então eles ajudam, facilitam, né? Saem na frente dos demais. Então, isso é uma área que quem sabe um dia eu possa trabalhar. Pessoas como você, municípios sérios. Muito obrigado, hein? Obrigado. É sério, mas também não ajudaram. Valeu. Valeu. Valeu, meu? Valeu, meu? Valeu, meu? Show de bola. Que é isso. Obrigado.